É o seguinte, Otakus, mano, esse maluco aqui, Zalhunter, já vou agradecendo, muito obrigado aí pela sua ajuda, ele acabou de pegar o Naruto, cara. Vê se pode uma coisa dessa? Então ele vai tá mostrando pra gente como é que funciona esse Narutão Cube, velho. Então, vamo lá dar uma olhadinha? Vamo fazer o showcase aqui? Cara, tem maluco que tem muita sorte mesmo, mano, cê tá doido. Tá, vamo lá, quero fazer muito showcase, eu fiz bastante raid no Naruto, mas eu não consegui pegar nada, vai par, tem né, vai par. Então, vamo dar uma olhada aqui como é que funciona esse Narutão novo aí, velho. Beleza, gente, vamo dar uma olhada como é que funciona esse Naruto, e vale lembrar que ele não é o Naruto evoluído, tá, gente? Ele é o Naruto que vem na cápsula, o Narutinho padrão, e vamo ver como é que é ele, beleza? Vamo ver o homem em ação, velho, ó que bonitão. É terrestre, é bonito, viu? Tá bem feito ele, viu? Gosto, gosto, tô muito fã do Naruto. Cara, tem que tentar pegar ele, velho, mas... Necessito de sorte. Olha só. Cara, pra dar o Evolve é como, mano? Quanto que é? Será que é muito caro? Faça a mínima ideia, tá ligado? Deve ter ser parecido com o Eren, precisar de uns quatro. Mano, que hype, velho. Esses bonecos vão ser muito hype. Com certeza esses bonecos serão meta, tá, gente? Olha, ataca com a garra, mano, da Kielb, que massa, velho. Cossete! Tá muito efeitinho. Será que ele tem mais algum ataque? Acho que não, né? Acho que vai ter só esses ataques. Nossa, mas tá muito bonito esse ataque aqui, pra ser bem sincero. Show, 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 gente. Mano, essa update secreta aí do anime Adventure me surpreendeu, tá? Os modos raid é difícil. É bom fazer junto com até seis pessoas, pra ficar mais fácil. Ó, o próximo U.P. 2400. Não é um personagem caro, gente. Pelo dano que ele tá dando agora, eu acho que ele level máximo, ele vai dar um dano interessante, por ser um personagem lendário. Mas óbvio que, com certeza, a evolução dele, né? O Evolve dele, onde ele vai se transformar no Místico, com certeza vai ser muito superior. O cara, ele não é um personagem ruim, tá? Eu tô em Namek, no último mapa, no hard, tá? E ele tá dando conta tranquilamente aqui, tá? Por ser um personagem level 1, ele vai ter um dano meio legal. O alcance dele tá legal, 16. Tá bem bacana. Será que vai aumentar mais o alcance dele? Não sei, viu? Eu acho que vai aumentar mais um pouco. Será que vai mudar o golpe também? Tô muito curioso. 3.100. E aumentou um pouco o alcance dele. Eu acho que o golpe não vai mudar, ou vai? Eu acho que não. Eu acho que vai ficar nesse, mas é um golpe bem bonito, e pelo visto é em área. Não parece ser uma área muito grande, um Aoi muito grande, mas... muito interessante. muito, 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 muito interessante mesmo. O alcance dele até que tá legal. Não é um personagem muito rápido, mas não é um personagem muito lento pra bater. Então, quem conseguiu pegar o Narutinho aí, mano, pode tá usando, viu? Dá pra usar ele aí. Se eu não tiver um personagem melhor, com certeza dá pra usar. E lembre-se, gente, essas novas raids, farm, tá? Farm. Porque se você é uma pessoa que tem azar, nesse caso, não tem muito tempo pra ficar farmando, talvez a solução pra você ter personagens fortes vai ser conseguindo pegar essas evoluções aqui do Naruto e do Eren. 3.300. Aumentou mais um pouco o alcance dele. Mano, ele tem bastante up. Será que ele tá máximo agora? Será que essa é a potência máxima do Narutinho level 1? Muito bom, cara. Vou usar um personagem level 1 muito interessante. Tá com a maior rasengão, mano. Toma ali, rasengão. Toma ali, rasengão. Caramba, velho. Um rasengãozão. Brabo. Quer outro? Então toma outro rasengão. Ah, quer outro? Então toma. Quer outro? Toma. Tá no máximo. Tá, agora ele tá no máximo, gente. Vamos ver quem que ele é no máximo. 372. 22 de alcance. 5.5. É. Não é um personagem que joga fora. Não é um personagem que joga fora. E fora que ele é bem bonito. Diga de passagem, né? Pelo amor de Deus. Achei ele bem bonitão, cara. Caramba. Hype total nesses personagens, gente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse showcase. Mano, então tem dois bonecos muito potentes pra gente tá conseguindo pegar aí. Recomendo a vocês também correr atrás. Quero agradecer também o maluquinho aí, mano. Que me ajudou. São 6 horas da manhã, velho. E o cara fez o showcase aqui comigo. Então, muito obrigado mesmo. Sério. De coração. É... E é isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar o like e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.